Na manhã desta segunda-feira, portanto, dia 1º de março, nos encontramos aqui com o nosso companheiro Rodolgui, responsável pela rede de frio da Unidade Regional de Saúde do Estado do Maranhão, recebendo, portanto, o 5º e 6º óbito das vacinações de combate ao Covid. Nesse momento especial nós recebemos tanto da AstraZeneca como da Coronavac, atendendo os pacientes de 80 a 85 anos, de 85 a 89, e também alguns profissionais de saúde que ainda não fizeram a imunização. Mais uma notícia importante para a município de Santander e a gente segue com a responsabilidade de atender ao Plano Nacional de Imunização de Combate ao Covid.